Música Rapaziada, o que você vai assistir agora é uma compilação temática dos melhores roncos que a gente já flagrou em São Paulo Obviamente alguns já foram postados, mas dessa vez é uma compilação só desse assunto, dos melhores roncos Obviamente vai ter acelero, mas não acelera na rua, tamo junto, assiste o vídeo até o final que tá muito bom E por favor, pra esse tetraplástico mais sexy do Brasil, irmão, coloca o fone, porque aí você vai aproveitar o vídeo 100% Agora sim, bora pro vídeo Música 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 E aí rapaziada, comenta aí qual o corte mais bonito da moto ou do SI, vai lá embaixo e comenta Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara nunca mais esquecerá a vida desse ônibus. Eu não tenho coragem de andar com o animal na cara. Vamos lá. 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 Rapaziada, pelo que o Matheus me falou Quando é V10 Tem uma saída só de escapamento Quando é V8 tem duas Eu não sei disso Comenta lá embaixo se é verdade Ele falou que essa aí é V8 e eu tinha falado que era V10 pelo rumbo E essa é a McLaren, titio O cara gosta de usar o carro, isso que é legal Tá guardando em casa Essa é a P1? Meu Deus do céu O nada é o Supra O cara gosta de isso O cara gosta de acお願い Desfile Saiu o carro daqui, Japa? Oi? Saiu o carro. Saiu, mas entrou outro. Então vamos embora. Tchau, tchau. Bota o carro, bota o carro. Bota o carro, bota o carro. Imagina essa Porsche e o cupê do lado. Nossa, o cupê ia dar um pau, velho. Fácil. Ó, ó. Imagina cortando de giro, velho. Tá diferente o carro crescer assim, tá muito bom. É verdade que essa roda que ele colocou na Ferrari custa R$400 mil? É, eu ouvi dizer que custou R$400 mil. Ah, foi só uma roda? É, um jogo de roda. Faço proposta. Vai casar comigo? Qual que é o seu Insta? Fala aí de novo. É Legendary Spot. Tá, mas não é ele não. É o dono da Ferrari. Que isso, cara? Tomou fora o vídeo. É meia milha hoje? É? É um falso. É meia milha e meia função na perna. Não é um falso. Não é um falso. Tá louco, velho. É o Reverse. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Cão Vermelho. Nossa, mesmo fosca que você vai falar. O cara tem uma Porsche, ele não precisa sair a melhor, ele passa desfilando. Ele tem uma Porsche, acabou. Tem muita gente que acha que aqui no canal tem que acelerar pra sair no vídeo, não? A gente flagra a saída do EFEM. Se você passar devagar, você vai sair. Isso, gente, é um carro legal, né? Se você acelerar, você vai sair. Se você faz bater e passar vergonha, também vai sair. Então tem que tomar cuidado. Sai de boa aí, ó. Aí, ó. Não, 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 não. Ah, apressadinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, apressadinho. Oh, ah. O que é isso? Dodge Dart Não, se bem que eu não sei se é um Dart não É Rondeiro pai? É Rondeiro? Tá bom o o o o o o o o o